Música É minha gente, hoje vocês irão acompanhar mais um pouco do que foi a grande inauguração do showroom da indústria de móveis Blazac, que aconteceu no último sábado. Vejamos a fala de mais parceiros da comunicação que fazem parte da Blazac, a mais preferida das famílias de toda a região. Com a vinda do showroom das lojas Blazac, tende a fortalecer ainda mais o grupo Blazac e isso vem somar com empregos inclusive. Isso é muito bom para a nossa cidade. De parabéns, Valdir e o grupo Blazac. A Blazac chegou aonde está hoje, é graças a esse dom do Valdir, de acolher as pessoas, saber fazer um bom negócio para a clientela. O senhor está há pouco tempo aqui em Senorte? É, um ano e seis meses, aí chegamos aqui, viemos conhecer a loja, aí fizemos a casa inteira, todo planejado e fiquemos muito felizes do trabalho, do serviço, da honestidade deles. Enfim, uma coisa que a gente não esperava de chegar numa cidade e ter umas pessoas assim que ajudou muito a gente. Amanhã tem mais, vamos ver a fala dos diretores do grupo Blazac. Não perca! Música